Obrigado. Em bioeconomia, biodiversidade e análise de questões globais como recursos pesqueiros, subsídios, pesca não relatada e a economia de pesca em águas abertas, profundas e rasas. Ele escreveu já muitos artigos para artigos científicos e já foi citado em diversos artigos desde a Economist, Boston Globe, Vancouver Sun. Muito obrigado por se juntar a nós. Muito obrigado. Eu não sei se eu acompanho a Margaret e fico sentada, se eu fico em pé, enfim, não sei quem eu vou imitar. Eu acho que eu vou ficar aqui um pouco contido e sentado aqui. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o governo brasileiro e os brasileiros de maneira geral por me convidarem e as Nações Unidas por tornar possível que eu pudesse me juntar esse fantástico diálogo e compartilhar algumas das ideias. E eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas no Centro de Pescas e todos os meus colegas do mundo todo, porque eu, sem dúvida, trabalho com pessoas de todos os continentes. Então, obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é uma coisa bastante simples. Eu acho que eu devo falar disso aqui, porque muitos dos cidadãos globais não entendem isso. É o seguinte, a natureza, e o oceano faz parte da natureza, é a base de qualquer economia. Não importa quão sofisticada seja, seja países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Nós precisamos da natureza para qualquer economia funcionar, porque as nossas economias sugam recursos da natureza. Dos oceanos, pegamos peixe, óleo, gás, tudo o que nós gostamos, nós simplesmente vamos lá e pegamos, tomamos. E aí fazemos tudo o que nós temos que fazer com isso na economia e bombeamos as sobras de volta para o mar, de volta para a atmosfera. A poluição, plástico, CO2, para os oceanos, a natureza, tudo. E nós precisamos da natureza para fazer qualquer coisa em qualquer economia. Não há a menor dúvida a esse respeito. Isso as pessoas esquecem. Há alguns anos eu fiz uma palestra na China sobre recursos pesqueiros sustentáveis. E alguém veio e disse, ah, Rashid, por que você se importa sobre a pesca? E, olha, a gente pode simplesmente criar todo o peixe que precisamos em um único prédio na Holanda, se precisarmos. E ele disse, mas por que a Holanda? E ele, eu não sabia. Aí eu resolvi pesquisar mais adiante. E, na verdade, como me foi dito, a Holanda tem grandes recursos pesqueiros e, enfim, cria animais em prédios, em arranha-céus. E o que essa pessoa não sabia, ou faz de conta que não sabe, é que os prédios arranha-céus terão que ser construídos através de recursos da natureza, desde o início. Em segundo lugar, aquele arranha-céu não vai fazer o peixe por você. Nós precisamos de insumos sendo alimentados para esse prédio para que possamos produzir peixe. Não há, nós precisamos de farinha de peixe, recursos, água, enfim. E, em terceiro lugar, seja lá qual desperdício, qual sobra, você tem que bombear isso para fora. Na verdade, alguém me disse que na Holanda, um dos principais problemas que eles têm é onde que vamos despejar o pipi do peixe, o peixe que está lá naquele prédio, porque vai poluir o mar, os rios. Então, não podemos esquecer desses fatos. E foi como o Adam Smith, um dos economistas mais importantes, o mais citado por aquela mão invisível. Ele, em 1776, fez uma palestra sobre jurisprudência na Inglaterra. É uma piada, é uma piada. Eu estava lá naquela época, eu era um rapazinho, mas eu assisti a essa palestra. E o que Adam Smith disse é o seguinte, ele diz o seguinte, tudo que nós temos na Terra e tudo que há na Terra pertence a todas as gerações e a geração atual não tem o direito de desperdiçar. Isso foi Adam Smith, o homem, o homem do mercado. Ele sabe, ele sabe que sem ambiente, sem o meio ambiente, não teremos uma economia. Bom, deixa eu agora falar sobre os oceanos e as pescas. Eu quero apresentar uma proposta. E a minha proposta é a seguinte, à medida que os peixes desaparecem, o oceano vai desaparecer e todos os benefícios que podemos obter do oceano. Então, o peixe é um indicador do que acontece no oceano. Se o peixe está bem, então significa que ele não está capturando mais do que deve, capturando peixes mais jovens. Se o peixe está bem, significa que ele não está bombeando muito CO2 no oceano. Portanto, o oceano não está se aquecendo, não está se tornando mais ácido. Você não tem zonas mortas e onde os peixes não poderiam sobreviver. Então, se o peixe está bem, o oceano está bem. E se o oceano está bem, nós podemos continuar a nos beneficiar do oceano, tanto os mercados quanto os não mercadológicos. Então, o peixe é importante. Vamos nos concentrar nos peixes. E aí a pergunta, como vamos saber se o peixe está bem ou não? Já tivemos outros membros do painel falando sobre isso. Até mesmo a ciência argumentativa que nós fazemos. Nós sempre estamos discutindo nas ciências. Mas mesmo no campo acadêmico, não há nenhum debate a esse respeito. Não há dúvida em relação ao estado das pescas, dos recursos pesqueiros. Eles não estão bem. O que a gente acaba discutindo é o nível em que eles estão. Sabemos que está ruim. Só não sabemos se está muito ruim ou só um pouco ruim. O que isso significa? Significa que estamos capturando um excesso de peixes. O oceano está se aquecendo. Há a acidificação oceânica. Os peixes não estão se sentindo muito confortáveis no seu próprio habitat. Estamos usando as traineiras, a pesca de arrasto, destruindo os habitats. Nós precisamos da nossa casa. Se alguém vier e arrastar a nossa casa, vamos ficar encrencados. E é a mesma coisa com os peixes. Portanto, os peixes não estão bem. E é o custo para a sociedade? É um custo? E eu vou rapidamente falar sobre o custo de mercado. Não estou falando sobre o custo que a Silvia Errol falou. Eu e meus colegas tivemos um artigo aceito. E eu espero que possa ser publicado na Public Library of Science Journal. Somos dez cientistas ambientalistas e fizemos uma estimativa do que o mundo está perdendo ao fazer uma má gestão dos nossos recursos pesqueiros. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que estamos perdendo cerca de 10 milhões de toneladas de peixes por ano, pelo menos, a nossa estimativa é uma faixa, podemos falar até 20 milhões de toneladas por ano, se pudéssemos reabastecer nossos recursos pesqueiros, é um seu ponto ótimo. 20 milhões. Sabe quantas vacas seria isso? Quanto gado? 20 milhões de cabeça de gado por ano. Além dos 80 milhões que já estamos retirando hoje. Você pode imaginar na questão da segurança alimentar, a implicação econômica, as comunidades locais, perda do seu meio de vida. Há muito desperdício. Aí você me pergunta, quanto que nos custaria para chegar a esse ponto? Nós fizemos umas contas. E de acordo com nossos cálculos, o benefício, o custo-benefício é 3 para 7. Uma faixa de 3 a 7. Portanto, se gastarmos 1 dólar para ajudar os recursos pesqueiros, ajudar os pescadores a manter o seu meio de vida, porque é claro, isso é importante, à medida que aumentamos os nossos recursos pesqueiros, se gastarmos isso, nós teremos 3 a 7 dólares de retorno. Isso é enorme. Até mesmo o mercado financeiro adoraria esse investimento, especialmente se você vem investindo nos últimos 3 anos. É um retorno enorme sobre o seu investimento. Portanto, a parte econômica está muito bem. O que nós precisamos é de vontade política. Estou chegando ao meu último ponto. Desculpe. Aqui eu tenho alguns pontos de coisas que podemos fazer. Número um, precisamos parar com a pesca predatória. Nós temos 2.5, 2.5 mais barcos pescando do que precisamos. Então, temos que parar com isso e temos que começar a reabastecer nossos recursos pesqueiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos parar com a pesca ilegal. Vindo do oeste da África, meu país nativo, a pesca ilegal, em Serra Leone, ainda estão lutando, ainda lutam internos e não têm recursos para lidar com os peixes que vêm ilegalmente pescar. É um país que entrou em guerra por conta dos diamantes de sangue, se vocês se lembrarem bem. E agora estão lutando com os peixes de sangue, muita pesca ilegal. Nós temos que encontrar uma forma de ajudar esses pequenos países a proteger seus oceanos. E eu tenho que voltar à questão da jurisdição binacional. Muita parte dos peixes ficam, uma boa parte da vida, no alto mar. Nós chamamos eles de órfãos, órfãos oceânicos. Eles simplesmente não têm casa. Eles não fazem parte de nenhum país, de nenhuma zona econômica especial. Então, uma coisa que essa organização, o Rio Mais 20, pode fazer é dar um quadro, um arcabouço para que esses órfãos possam se sentir em casa. Eles sentirem que eles têm pai e mãe. E, finalmente, os subsídios. Os subsídios têm que ser cuidados. Subsídios saudáveis. Se você pegar... Você não pode reduzir nossas pescas. Aí você começa a pescar em alto mar, porque economicamente não é mais possível repescar em regiões costeiras e não dá para fazer isso sem subsídio. Então, você aumenta a sua pesca ilegal e assim por diante. É um ciclo vicioso. Nós temos que usar esses recursos para ajudar essa transição para uma pesca bem gerenciada. Muito obrigada a todos pela atenção. Próximo. Já estamos entrando no nosso tempo de debates com a plateia. Então, por favor, vamos tentar resumir. Shaj Thayel, atualmente é o vice-presidente e gestor técnico da empresa APL. Ele tem um diploma em engenharia oceanográfica e também administrador, muita experiência no setor de navios internacionais. Ele é membro da Comissão Técnica da Associação Marítima de Singapura. E ele também é membro da Aliança Global, que é um programa, uma iniciativa interessante do PNUD para ajudar os países em desenvolvimento, para ajudar a transferência de gestão de embarcações. É um grande desafio que ele tem à frente. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. Eu agradeço ao povo brasileiro, ao governo, por organizar esse maravilhoso evento. Como o Jean-Michel Cousteau disse, 70% da nossa superfície está coberta com água. Essa água serve de lar para milhões de espécies. Nós podemos ter alimento, água, energia, transporte. E também vai impactar os nossos padrões climáticos. É claro, também nos dá diversão. Os oceanos são a chave para o desenvolvimento sustentável. E é o futuro que teremos à nossa frente. Se nós não considerarmos a pressão que estamos colocando sobre nossos oceanos, um, como o meu amigo Rashid falou, uma coisa seria o excesso de pesca, a pesca predatória. Segundo, poluição. E não é apenas a poluição em relação a petróleo, vazamento, mas os despejos industriais, esgoto não tratado, plástico, tudo isso que acaba encontrando um caminho para os oceanos. Em relação às emissões, tanto das indústrias e também dos navios que navegam por nossos oceanos. E não vamos esquecer as espécies ameaçadas, espécies que são carregadas e transportadas dentro da água, dentro do calado dos navios. Mas, enfim, nós precisamos, através da nossa Organização Internacional Marítima, que faz parte das Nações Unidas, é uma agência que tem a responsabilidade pela segurança e proteção do ambiente marinho por conta de atividades marítimas. E o impacto da Organização Internacional Marítima, nós conseguimos restringir a poluição operacional, especialmente a poluição por óleo, por conta de atividades marítimas, de navios. Dos anos 90 até 2007, 17 anos, portanto, nós observamos um aumento significativo de atividades de navegação. Essa poluição, porém, foi reduzida. Há, porém, três questões que eu gostaria de tratar hoje. Um, emissões. Um terço do CO2 emitido no mundo é absorvido pelos oceanos. E, agora, a emissão estimada é de 31,2 bilhões de toneladas. E, desde o Rio Zero até o Rio mais 20, nós aumentamos as emissões em 10 bilhões de toneladas. Então, imaginem a capacidade de absorção do oceano, absorvendo um terço desses 31,2 toneladas de CO2. O que está acontecendo? A acidificação oceânica. Isso vai impactar os recifes de coral, as espécies marinhas, o alimento mesmo que retiramos do mar para nós. Em segundo lugar, estamos falando de despejos, lixo industrial. As vezes, é, por exemplo, um plástico jogado no mar, uma garrafa de plástico, vai levar 450 anos para ser dissolvida. Um bilhete de um ônibus demora quatro anos. Mais 450 anos para uma garrafa. Isso se um pássaro ou um peixe não tiverem engolido. 450 anos para se dissolver. Uma garrafa plástica. Para o ambiente marinho, houve já as regulamentações para evitar plásticos. Mas nós vemos os despejos industriais, despejos industriais que vêm, seja de esgoto, esgoto não tratado, água servida, plásticos. 80% do lixo encontrando um caminho até o mar. É mais do que a hora de ter um plano de gestão de lixo, de despejo, de esgoto. Nós temos que ter uma estrutura consolidada para lidar com isso, para não permitir que o lixo chegue aos oceanos. Terceiro e último ponto. As espécies invasoras. Os navios transportam dentro do seu calado, no seu processo de levar carga. 90% da carga do mundo é levada por navios. Apesar de serem a forma mais eficiente de transporte, eles levam a chamada água no calado. E essa água vai carregar espécies de um oceano para o próximo, para o seguinte. E como resultado, nós temos espécies invasoras. Um exemplo típico seria o zebra mussel, um mexilhão que criou problemas em certas áreas, empatando o ecossistema e arruinando espécies existentes. E como resultado, acaba matando as espécies locais. Em 2004, a Convenção Internacional de Sedimentos e Águas de Calado foi criada. Oito anos, até que as regulamentações fossem adotadas, nós precisávamos de 30% dos estados mundiais, contribuindo com 35% do peso mundial para aprovar. Hoje, de acordo com a informação que nós temos, nós temos 28% dos países aceitaram. Estamos precisando de mais 7%. É mais do que tempo de usarmos essa conferência para pressionar nossos governos, para levar essas medidas adiante, para que no final das contas, tenhamos algo de valor, uma meta fácil de atingir, com boa parte do mundo subscrevendo a essa recomendação. E, finalmente, podemos fazer a mudança que queremos. Nós não herdamos os oceanos, ou o ar, ou a terra. Nós simplesmente pegamos emprestados. Pegamos emprestados dos nossos próprios filhos. O mínimo que podemos fazer é deixar uma terra, pelo menos, da mesma forma que recebemos. Se não, melhor. Muito obrigada. Obrigada. E agora, o nosso último panelista para ser apresentado. O último panelista, com certeza, é um ex-aluno de St. Andrews University, onde eu estudei. A St. Evels é uma bióloga. Ela tem um diploma, como eu falei, da Universidade de Seles. Ela também tem um diploma na Universidade de Oxford. Ela agora está fazendo doutorado na Universidade de Western Australia. Sua pesquisa trata de mamíferos aquáticos, ou mamíferos marins, especialmente a população das baleias azuis, em torno do Sri Lanka, que é o primeiro estudo de longo prazo nessa espécie. Boa parte dos nossos panelistas falaram sobre como pouco sabemos sobre o oceano. O maior animal do mundo, que é a baleia azul, também pouco se sabe. Ela trabalha na área de conservação há mais de dez anos, participou de pesquisas no Sri Lanka, na Nova Zelândia, no Canadá, em todo o mundo. E, por muitos anos, ela trabalhou com a União Internacional de Conservação da Natureza no Sri Lanka. Mas é também uma conselheira ao governo. Então, ela tem muitas atividades. Muito obrigada. Felipe? Muito obrigada, Felipe. Bom dia a todos. E, por fim, porém não menos importante, gostaria de começar aplaudindo o governo brasileiro por seus esforços de envolver a sociedade civil naquilo que seria, de outra forma, uma reunião muito exclusiva. E é uma honra ter sido convidada para participar desse painel com grandes heróis do oceano, representando essa grande população do planeta. A maior conquista que tivemos desde a primeira Copa do Rio foi colocar os oceanos na pauta de discussão. Temos algumas pessoas a agradecer, algumas delas estão aqui presentes, outras não estão mais. Mas é, sim, uma conquista enorme, algo que não podemos esquecer jamais. Agora, acredito que temos que honrar os esforços dessas pessoas usando essa oportunidade com sabedoria. Lembrando que a verdade não é crua. O futuro que nós desejamos não pode ser daqui a 10, 20 anos. Tem que ser hoje e amanhã. Já é tarde demais, até, porque já fomos complacentes, já deixamos tudo nas mãos dos governos nos últimos 20 anos. Mas nós todos somos parte do problema. Portanto, ao invés de dependermos tão pesadamente nessa abordagem de cima para baixo, que agora nós sabemos que não funciona, nem é eficaz, sozinha, pelo menos, essa abordagem não funciona, temos que, então, criar uma nova forma de pensar. Temos que empoderar as pessoas, dar conhecimento para que as pessoas possam tomar decisões informadas. Vivemos nessa era de tecnologia digital, mídia social, temos que usar essas ferramentas que estão nas nossas mãos, para que, então, possamos divulgar sobre os oceanos, e para as pessoas estarem engajadas, envolvidas, para verem, então, a necessidade dessa mudança de que nós tão desesperadamente precisamos. Temos que envolver as comunidades locais na proteção dos seus quintais, por assim dizer. Uma abordagem de baixo para cima talvez seja a única esperança. Se os governos escolherem, então, alguma coisa, nós teremos que fazer com que eles prestem contas. Precisamos de medidas mensuráveis que possam ser atingidas dentro de prazos razoáveis. Nós precisamos também reconhecer países desenvolvidos e em desenvolvimento diferenciadamente, porque cada um tem suas próprias prioridades e tem seus próprios desafios muito diferentes. Hoje, porém, precisamos muito mais do que recomendações. Precisamos de ações. Estabelecendo prazos e metas que são bonitos no papel, não é bom. Então, criar X números de áreas de proteção até o dia X não é tão importante quanto medir o sucesso das áreas protegidas que já temos hoje. Sei que, na região do mundo de que eu venho, as áreas protegidas existem só no papel. Estão mais danificadas do que outras, simplesmente porque nós dissemos às pessoas que os peixes bons estão ali. O oceano, como sabem, cobre 70% do nosso planeta e precisamos de mais do que um diálogo apenas para termos uma discussão efetivamente profunda. As recomendações atuais, como veem, estão muito interligadas. Estão interligadas que é até difícil votar por uma delas isoladamente. Trata-se de um reflexo real da grande complexidade do oceano, que é algo que nós estamos apenas começando a entender. Tendo dito isso, eu respaldo a recomendação número 4, junto com outros panelistas, pois acredito que esse é o momento, essa é a hora de fazer algo para parte do oceano que agora não tem qualquer governança, antes que seja tarde demais. E gostaria também de apoiar a recomendação 1, número 1, que já foi votada pela internet, e também a outra que fala do papel da educação, envolvimento das comunidades e fazer com que as pessoas sejam parte da solução para salvar o planeta oceano. Obrigada. Muito bem colocado. Muito obrigada. Agora nós temos a oportunidade de iniciar o processo de perguntas e respostas, mas muito rapidamente gostaria de lembrar a plateia de que essas são as dez recomendações que foram votadas por mais de um milhão de pessoas no site das Nações Unidas. Algumas são semelhantes e, após a sessão de perguntas e respostas, terão a oportunidade de votar nas três recomendações prioritárias, na sua opinião. Aquelas recomendações que têm que ser levadas para o alto nível, para os chefes de Estado e governo. E depois o painel também poderá votar numa recomendação. A primeira, evitar a poluição dos oceanos pelo plástico por meio da educação e da colaboração comunitária, foi a recomendação número 1 pelo público, pela internet. Essa, então, estará excluída do nosso voto. Nós teremos que votar em uma das demais. Agora, gostaria de reconhecer a presença de algumas pessoas aqui que farão algumas perguntas. A primeira pessoa é Sergei Teresenko, diretor da Divisão de Assuntos Oceânicos e Direito do Mar. Sergei, onde está você? Não consigo vê-lo. Ah, bem ali. Por favor, pode começar com a sua primeira pergunta. Muito obrigado. Na verdade, não é uma pergunta, são apenas alguns comentários. Se é que é possível fazê-los. Parece que o microfone não está funcionando. Por que não se aproxima? Temos um microfone bem aqui. Eu sei pular, mas não posso chegar tão longe assim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo aos organizadores e ao governo do Brasil por ter nos dado essa excelente oportunidade de falar durante esse diálogo, que é, obviamente, fundamental. Como parte da Secretaria das Nações Unidas, é claro que somos neutros, imparciais. Não podemos escolher quaisquer destas recomendações. Mas, no nível humano, é claro, eu também compartilho as mesmas ideias. O que eu gostaria de dizer? Em primeiro lugar, a boa notícia é de que não vivemos num vácuo legal. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi adotada há 30 anos atrás, em Antígua. Foi aberta a assinatura. 160 nações, na época, se reuniram em Antígua e representaram diferentes sistemas legais e políticos, todos os graus de desenvolvimento socioeconômico. e, geograficamente, mostra que estava reconhecendo todos os estados insulares, diferentes estados-membros subscreveram essa Convenção, felizmente, que é um documento muito detalhado, contém 320 artigos, nove anexos, e muitas vezes é chamada da Constituição dos Oceanos. A Convenção entrou em vigor em 1994, quando Guiana também ratificou essa Convenção. Gostaria de aproveitar a oportunidade, não para entrar em detalhes sobre o que está na Convenção, obviamente, mas gostaria de dizer que estabelece o arcabouço legal para todas as atividades que são conduzidas nos oceanos. Gostaria de reiterar e fazer um apelo a todos os estados que ainda não são parte da Convenção. Temos 34 estados-membros das Nações Unidas que não subscreveram ainda esse documento tão importante. Por favor, assinem, considerem a assinatura, espero, ainda nesse ano, que é o ano de aniversário da nossa Convenção. Muitíssimo obrigado, Sérgio. Sérgio, obrigado por seus comentários. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é muito importante. Dentre essas 34 nações que tem que assinar ainda, está os Estados Unidos, e eu espero que isso mude dentro em breve. A próxima pergunta será feita por um senador brasileiro. Rodrigo, onde está? Bem aqui, bem aqui na frente. Tem outro microfone ou tem que descer? Muito obrigado, senador. Senhor senador. Eu gostaria de cumprimentar todos os painelistas, cumprimentar o governo brasileiro também por essa iniciativa, de forma muito especial cumprimentar a sua majestade, o rei Gustavo e a rainha Sílvia, farei duas perguntas muito objetivas e muito rápidas. Atualmente, a proteção dos oceanos enfrenta novos desafios decorrentes da mudança do clima. Paralelamente, avança em direção ao alto mar a exploração de petróleo, que está associado ao agravamento do aquecimento global. Como os senhores avaliam as possibilidades de equacionar esse paradoxo no contexto do modelo capitalista? A segunda pergunta, historicamente, os países demonstram baixo grau de comprometimento com a proteção da biodiversidade marinha. Como os senhores avaliam o engajamento dos países em estabelecerem zonas de proteção ambiental em suas áreas territoriais e um regime internacional para o alto mar? Muito obrigado. Muito obrigada, senhor senador. Duas excelentes perguntas. Em primeiro lugar, equilibrar a natureza e o sistema capitalista. Quem gostaria de considerar esse difícil dilema? A economia não pode ter êxito a menos que o meio ambiente tenha êxito. É simples. Nós estamos esgotando os ativos das nossas espécies. Pela primeira vez, hoje, temos conhecimento suficiente para conhecer os limites do nosso planeta. sobre as ações, nossas ações sobre ele. E é isso que incentiva ou pelo menos deveria nos levar a tomar medidas práticas enquanto é tempo para protegermos os sistemas. Não apenas para tirarmos dele os benefícios de que normalmente necessitamos devido à nossa economia típica de consumidores, mas colocando na agenda outros valores que, como sabemos, agora são críticos. Nós dizemos que temos que cuidar dos oceanos. Temos que estabelecer um mecanismo de equilíbrio sobre a mudança no mundo. Atualmente, apenas 1% dos oceanos são protegidos. E são paraísos territoriais para as espécies que vivem ali. Entre 12% e 14% em termos territoriais. Mas isso não é suficiente para nos proteger, para proteger essas espécies e a biodiversidade. Quanto à sua pergunta, o que podemos fazer? O que podemos fazer é reconhecer que esse momento é a primeira vez em que entendemos algo que 20 anos atrás não conhecemos. e temos que aproveitar esse momento, levando os sistemas que orientam a nossa economia, que nos mantêm seguros e saudáveis, que tornam possível nossa vida. Essa é a hora de fazermos isso e não podemos perder essa oportunidade. Muito obrigado, Silvia. Agora, Stefan. Gostaria de fazer um comentário. Gostaria de comentar a pergunta do senador em relação ao paradoxo do petróleo versus a preservação. O nosso entendimento é que nós estamos em uma fase de transição e teremos ainda, infelizmente, por algumas décadas, o petróleo como uma das fontes energéticas. O que nós estamos buscando dentro do nosso instituto, a COPE, é usar a infraestrutura que nós temos na área de petróleo para tratar das energias renováveis. Um desses exemplos é o que está sendo desenvolvido em relação à geração de eletricidade pelas ondas do mar. Eu acho que nós temos que caminhar para a era pós-petróleo. E, para isso, nós necessitamos, nós, a comunidade científica internacional, recursos para que possa se mover de uma economia para outra ou dar as ferramentas para esse movimento. Muito obrigado. Senador, a sua pergunta é fascinante, de fato. Como mencionou que o seu país já tem um programa para gerenciamento e proteção dos oceanos, ótimo, mas acho que amanhã não poderemos nos livrar da indústria petrolífera. O que acho que podemos fazer é trabalhar junto com a indústria petrolífera para fazer a transição e, em última instância, poderemos capturar a energia renovável que os manterá economicamente viáveis também. Seu país pode se tornar líder, inspirando outros países, portanto, no gerenciamento dos seus recursos, assim como dizem que o Brasil pode fazer já hoje. E tenho o maior prazer de dizer também que, na semana passada, a Austrália, que tem muitos problemas também no gerenciamento de águas costeiras, a presença da indústria petrolífera e etc., criou o primeiro parque marinho às vésperas da Rio+, o maior parque marítimo. Eles protegerão 3,1 milhão de quilômetros quadrados de águas. O número vai aumentar de 27 para 60. Isso representa para aquela nação muitos problemas. É claro que terão que lidar com essa nova postura, esse novo ambiente. E acredito que o Brasil poderá ser um país líder fazendo a mesma coisa aqui. Temos outra pergunta. Será que o senhor tinha duas perguntas? Responderam as suas perguntas? Sim, senhor senador. Ótimo. Temos outra pergunta do público. O senhor Olav Diorvan, assistente para a Diretoria de Desenvolvimento do PNUD. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui participando dos diálogos da Rio+, é um privilégio, um orgulho termos conseguido estabelecer essa plataforma que possibilitou esses diálogos que culminaram nessa reunião aqui. Falando de oceanos agora, quase todas as ameaças aos oceanos estão se acelerando em termos de nível de gravidade. E, como todos sabemos, há alguns fracassos de mercado, de política, que atravessam e permeiam todas essas ameaças e que são responsáveis pelo agravamento desses problemas. Sabemos também, pelo menos essa é a nossa experiência, que não necessariamente é preciso ter tanto financiamento público para catalisarmos grandes mudanças em termos do que são os fluxos globais que podem ser canalizados para causar essa mudança, quer seja relacionado à indústria pesqueira ou aos resíduos agrícolas ou às águas que são despejadas dos navios. São mecanismos que podem canalizar os fundos necessários para transformar os sistemas e ecossistemas marinhos. A minha pergunta, então, seria o que vem como sendo as melhores formas de catalisar, de ter o mágico catalisador para que essas coisas aconteçam? Quer falar em nome da indústria pesqueira? Talvez? Como que vamos conseguir uma mudança nos recursos pesqueiros? Como que as pessoas vão começar a trabalhar? Essa é uma pergunta difícil e ampla. Uma das coisas que nós fazemos na minha associação é tentar fazer a pesquisa para fazer com que fique claro para os políticos, para o público, quais são os benefícios potenciais e quais os benefícios serão para ajudar a catalisar isso. Portanto, a informação é crucial. E envolver o público desde o início. Como sabemos, nas democracias, o que as pessoas querem acaba sendo feito. Apenas você tem que se envolver. Envolva as pessoas. Aliás, até mesmo em processos democráticos hoje em dia, é melhor ouvir a sua população. Ou você vai acontecer igual um Mubarak no Egito. E ele é testemunha. Ouça o seu povo, mesmo em lugares não democráticos. Então, no final das contas, depende de todos nós. Nós temos que pressionar o governo. Temos que envolver o setor público. E vamos fazer com que eles façam o que nós queremos. A pressão tem que vir de nós. Uma das questões levantadas por muitos membros do painel são a pesca de pequeno porte, a pesca artesanal. Então, da perspectiva de ciência e influências mercadológicas, eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar sobre isso. Enfim, os movimentos de base, as pescas artesanais, pescas de pequeno porte. Arthur? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Uma das coisas que eu acredito ser de grande importância, e eu já venho falando disso há anos, cientistas e pescadores têm que trabalhar de mãos dadas. O conhecimento dos pescadores é muito valioso e tem sido subestimado por cientistas. Eu tenho muitos exemplos de pescadores sabendo de coisas que cientistas acabaram descobrindo décadas depois, e criando grandes relatórios sobre suas descobertas, coisas que já eram conhecidas por pescadores há muito tempo. Então, essa cooperação é extremamente importante. Muitas coisas podem ser feitas, como eu estava dizendo aqui no início. Por exemplo, o sistema de gestão de recursos pesqueiros, sistemas que estão sendo criados em todo o mundo. Na minha opinião, é necessário implementar algum tipo de sistema de premiação em relação às boas práticas. Eu vou dar um exemplo, um exemplo do meu país, a Islândia. Os navios pesqueiros, as traineiras, que conseguem pescar diariamente, devem ser premiados por usar equipamento de pesca amigável para o meio ambiente. A poluição desses barcos será menor do que outras práticas pesqueiras. E eu, na minha opinião, sei que isso precisa ser implementado também no tocante ao consumo. Os governos podem usar essa informação de consumo como um sistema de premiação. Eu não conheço nenhum exemplo até o momento. E eu esperaria ver um parágrafo em algum lugar no sistema de gestão, na legislação para o sistema de gestão. Há muitas outras coisas que podem ser premiadas. Por exemplo, o uso de mão de obra, sem esquecer, é claro, a necessidade de lucratividade. Obrigada. Sem dúvida, o conhecimento das populações nativas, muitas vezes, são deixados de lado. Não são respeitados o suficiente nesses diálogos globais. Eu gostaria de acrescentar e talvez lidar com a pergunta feita anteriormente. O fato de que o valor pleno dos bens e serviços fornecidos pelos ecossistemas marinhos é, muitas vezes, subvalorizado. A informação desse valor, indo além do valor do pescado, especialmente em relação aos serviços fornecidos, nós aqui ouvimos a respeito dos oceanos serem pulmões do país. Mas há outros serviços, como, por exemplo, a proteção das costas, a ingestão de nutrientes. Quando nós conseguimos entender melhor esses valores e quando incluímos esses valores nas nossas avaliações econômicas e no nosso processo de tomada de decisão, eu acho que teremos mais capacidade de criar medidas que realmente irão proteger os oceanos. Pessoalmente, eu sinto que enfatizamos, às vezes, irritar algumas pessoas, nós enfatizamos demais a questão da pesca. Eu, é claro, estou sempre do lado do pescador. Eu fui criado como pescadores. Nós estamos chegando a um momento de falência completa. Portanto, nós temos que entender que, quando o número da população mundial começou a aumentar, nós paramos de caçar. Estamos agora produzindo. Estamos produzindo grãos e herbívoros. Não estamos produzindo jaguares e leões porque nós não podemos pagar por isso. No tocante aos oceanos, como há milhares e milhares de pescadores que estão simplesmente falindo, nós temos que encontrar uma forma de continuar a nos alimentar ao fazer a produção de peixes. Mas temos que fazer onde está a demanda, para evitar, por exemplo, a emissão de CO2 por evitar transportes. E também fazer isso em fazendas fechadas, onde poderíamos dar peixe fresco, onde as pessoas precisam de peixe fresco. Portanto, há soluções hoje. Mas temos que proteger o oceano. Se quisermos, que os pescadores continuem pescando. Temos que focar na proteção do nosso sistema de apoio à vida. E, na minha opinião, a ênfase tem que estar em cuidar do oceano como um todo. E isso vai nos ajudar a cuidar do peixe, contanto que tenhamos um mecanismo de gestão bem implementado. Eu hesito tanto e eu acabo me afistando muito dos peixes. Eu não quero ser mais uma voz que vai apenas ser a testemunha do último peixe a ser pescado. Obrigada, Jean-Michel.